Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula dessa série maravilhosa do Banco do Brasil, que é Como Aprender Matemática. Essa é a parte 7. Eu sou o professor Renato Oliveira e a gente vai quebrar tudo aqui nessa aula que está sensacional. Mas olha só, eu tenho dois recados antes da gente começar, pessoal. Que recados são esses? Primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações, que assim você vai ser avisado. Então, toda vez que tiver um vídeo aqui, você vai ser avisado e vai vir aqui assistir e evoluir na matemática. E assim, todo dia tem vídeo novo, você já deve estar ligado, se você já é inscrito, se você não é, já fica ligado nisso. Segundo, baixe o material da aula que está aqui na descrição, beleza? Antes de nós começarmos, qualquer questão, no método MPP, nós ensinamos o que nós chamamos de método dos 50. Mas Renato, que troço é esse de método dos 50? Gente, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Ah, mentira, isso não existe. Sim, por quê? 50% consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que a gente vai fazer, vamos lá. Mauro nasceu em 26 do 5 de 84. Suponha que, ao criar uma senha de 4 dígitos, então ele vai criar uma senha, cara, já vai na maldade. Quer criar senha, probleminha de contagem. Terrimô, né? Já vai na maldade, quer criar senha, probleminha de contagem. Distintos ou não, Mauro resolva utilizar somente algarismos que compõem o dia e o ano de seu nascimento. Então, o dia e o ano de seu nascimento, 26, 1, 9, 8, 4, mês não. Quantas são as senhas possíveis nas quais o primeiro e o último dígitos são pares? Beleza. Separei as restrições, eu quero formar a senha. Primeira restrição. Esse é o grande bizu para você resolver essas questões de análise combinatória. É separar as restrições. Muita gente fica perdida tentando ler quando o foco é esse. Separar as restrições. Então, vamos lá. Primeira restrição que eu tenho é que a senha tem 4 dígitos. 1, 2, 3, 4 dígitos. E aí, olha o que ele fala aqui. Muito cuidado. Pode ser distinto ou não. Ou seja, pode repetir. Não tem essa história de, ah, tem que ser distinto e tal. Aí, vamos supor, Mauro resolve utilizar somente os algarismos que compõem o dia e o ano. Então, ele vai usar, está aqui, 2, 6, opa, deixa eu botar aqui. Os algarismos que ele vai usar. 2, 6, 1, 9, 8 e 4. Beleza? Ele quer saber quantas senhas existem, de tal forma que o primeiro seja par e o último também seja par. Beleza? Ele quer isso. Quantas senhas eu posso formar, de tal forma que o primeiro seja par e o último seja par. Galera, sempre que você tiver uma restrição mais forte, como essa, de ser par, você começa o problema por ela. Por exemplo, tem que ser par. Então, eu vou focar aqui, par e par. Vou começar. Quantos números pares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Para o primeiro, eu tenho 4. Para o último, eu tenho quantas? Você vai falar, 3, cara? Tem 4. Por quê? Pode ser distinto ou não. Ele não falou que tem que ser distintos os algarismos. Então, pode repetir. Então, tem 4 também. Olha que coisa linda. Agora, quando eu venho aqui para o meio, pode ser qualquer número. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. E aqui, eu também tenho 6 possibilidades. Acabou. É isso. Caramba, é mais fácil do que eu imaginei. Eu estava viajando. Você estava viajando? Sabe por que você estava viajando, filho? Porque você está querendo decorar a parada. Análise combinatória não adianta. Não é decoreba. Agora, é só você multiplicar em geral. Beleza? 4 vezes 6. 4 vezes 6. Vez 6. Vez 4. Isso daí dá 576. Matei a questão. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí. O V da vitória na letra D. Zero trauma. Tranquilaço. Tranquilo, tranquilo. Não está não. Mas a luz chegou, não chegou? Então, vamos embora. E bota a fé no método dos 50, que ele funciona. Está bom? Funciona toda vez? Sempre, Renato? Só toda vez. Está bom? Então, vem comigo. Maria vende salgados e doces. Cada salgado custa 2 reais. Então, salgado custa 2 reais. E cada doce, 1,50. Ontem, ela faturou 95 reais. Vendendo doces e salgados. Em um total de 55 unidades. Quantos doces Maria vendeu? Aí você vira para mim e fala assim. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Olha só. Repara uma coisa. O método dos 50 não funciona aí, não. Calma. Deixa de ser infial. Olha para cá. Enfiar aquele cara que não consegue acreditar no professor. Olha para cá. Pessoal, se liga na parada. Ele quer saber quanto cada... Ele falou quanto cada salgado custa. Mas olha só. Você tem dois totais. Dois valores representando o total. De... Das mesmas coisas. Repara. Eu tenho o total que ela faturou. Que foi 95. Pegou a visão? Então, eu tenho o total que ela faturou. Que foi 95. Deixa eu botar aqui o menor. Eu tenho o total do que ela faturou. Que foi 95. E eu tenho o total de unidades vendidas. De doce e salgado, não é? Então, toda vez que você tiver dois valores representando o total. Das mesmas coisas. No caso, doce e salgado. Você está diante de um sistema. Tá? Então, você vai ter um sistema. Eu vou chamar... Tem gente que chama de X, Y. Eu vou chamar de doce e salgado. Tá? Para eu achar o total de unidades. Eu pego a quantidade de doces. Opa, C não. Salgado com C não vai rolar. Eu pego a quantidade de doces mais a de salgados. E isso me dá 55. Tá legal? Pego o doce mais salgado, dá 55. Agora, para eu achar quanto ela faturou. Eu vou ter que pegar o valor de cada doce. Que é 1,50. 1,5. E multiplicar pela quantidade. Mais o valor de cada salgado. Que é 2. E multiplicar pela quantidade. Que vai dar 95. Caramba, Renato. Eu não entendi. Gente, presta atenção. Pega a visão aqui. Se liga no que eu vou te falar. Opa. Se liga no que eu vou te falar. Povo lindo. Se liga. Para você achar o total que foi gasto. Você tem que pegar. Quanto ela pagou em cada doce. Quanto ela pagou em cada salgado. Multiplicar pelas quantidades. E aí vai dar. Por exemplo. Se ela tivesse vendido 2 doces e 2 salgados. Como você calcularia quanto ela ganhou? 1,5 vezes 2. Mais. 2 reais vezes 2. Por quê? Cada doce vale 1,50. Cada salgado vale 2 reais. Então, você iria fazer essa conta. E assim por diante. Como eu tenho o D e S. Vai ficar desse jeito. E aqui. Está formado o nosso sistema. Meus amores. Vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Vocês gostam de trabalhar com o número decimal? Não. Nem eu. Então, qual é o bizuco que eu tenho para te dar? Você pode andar uma casa para frente aqui. Mas você tem que andar em todo mundo. Está bom? Você tem que andar em todo mundo. Então, vem aqui comigo. Você pode andar uma casa para frente. Só que tem que andar com todo mundo de baixo. Então, vai ficar D mais S. igual a 55. Aí, 1,5 vai virar 15D. Deixa eu até fazer melhor aqui. Para ficar mais organizadinho. Você pode andar uma casa para frente com todo mundo aqui. No caso, aqui é botar um zero. 15D mais 20S. Igual a 950. Cara. Pega a visão que eu estou te dando superpoderes aqui. Repara uma coisa. Aqui. Dá para eu dividir geral por 5. Aí, a conta fica menor. A ideia é a conta ficar menor. Aqui vai ficar. Vou trazer para cá. Acompanhe aqui o pai. Para não errar. Beleza? Vem comigo. Vai ficar assim. A brincadeira. D mais S. Igual a 55. Aí, vai ficar 15... 15D não. Perdão. Estou dividindo por 5. Não vai ficar 15. Vai ficar 3D mais 4S igual a 950 divididos por 5. Quanto dá? 190. Ok? Agora, nós vamos resolver usando o método da Mulher Maravilha. Como é que é o método da Mulher Maravilha? Se liga. Eu quero achar o doce. Ele já está na frente. Então, eu vou fazer assim. D igual traço. Sempre faz isso. Quem você quer encontrar, você bota na frente. No caso, eu quero D ou bota ali na frente. Faça um traço. Menos em cima, menos embaixo. Tudo bem? Por que o método da Mulher Maravilha? Porque a conta que você faz, a continha, o jeito que você faz a conta da multiplicação, fica igual ao símbolo da Mulher Maravilha. Reparou? Aí, você vai vir e vai multiplicar os números aqui. O vermelho. Está vendo? O símbolo. E aí, você vai multiplicar. No D, não tem número. É 1. 1 vezes 4. 1 vezes 4. Estou multiplicando. 1 vezes 4. Dá 4. Caiu aqui embaixo. Já caiu na posição. 1 vezes 4 é 4. Agora, 4 vezes 55. Vamos lá? 55 vezes 4. 220. Já cai aqui em cima. Coisa linda. Agora, eu vou multiplicar aqui. Vou fazer aqui a Mulher Maravilha voltando. De azul. 190 vezes 1. Dá 190. Já cai lá em cima. E 1 vezes 3. Dá 3. Acabou. 1 vezes 3. Vai dar 3. Acabou. Beleza? E aí, você mata o problema. É 120 menos 190. Isso daí dá 30. Aqui vai dar menos 30. Porque 190 menos 220. Vai dar menos 30. 3 menos 4 dá menos 1. Menos com menos dá mais. Então, quanto dá aí, galera? Quantos doces eles tiveram? Eles tiveram 30 doces. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show? Existem vários métodos de resolver equação de sistema. Esse é o método que a gente usa. Que é o método da Mulher Maravilha. Que é muito rápido. Prático. Depois que você está treinadinho. Pegou. O negócio vai. Tu vê aí o tempo que tu ganha. Tudo bem? Show? Dá certo sempre, Renato? Só toda vez que for 2 por 2. Foi 2 por 2. Vai dar certo sempre. Beleza? Aí, se não for 2 por 2. Aí, não vai. Não. Mas, como cai em prova? Desse jeitinho que eu acabei de ensinar. Vamos lá. Após receber um desconto de 20%. Opa. Porcentagem. O preço de um produto passou a ser igual a R$72. Beleza? Se o desconto dado tivesse sido de 30%. Então, o preço do produto passaria a ser igual a... Aí, você... Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha para cá, meu anjo. A grande pergunta que você tem que responder é essa. R$72 é o valor com desconto ou sem desconto? Com desconto. Por quê? Ele dá um desconto de 20% e aí a parada passa a ser R$72. Então, toda vez que ele me dá o valor com desconto, você monta esse esqueminha aqui. Que esqueminha? Vem comigo. Com desconto. Se liga. É muito poderoso isso. E sem desconto. Você vai montar esse esqueminha aqui. Com desconto e sem desconto. Tá legal? Ah, sempre, Renato. Só toda vez. Aí, você vai botar o valor. R$72 é o valor com desconto. Então, vai ficar R$72. Valor com desconto. É o total que é 100% menos 20%. Ou seja, R$72 é 80%. Tudo bem? Por que R$72 é 80%, Renato? Por quê? R$72 é o valor normal, que é 100%, que é 100% menos 20%. E o valor sem desconto. E o valor sem desconto é x, que é 100%. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzada. E vai achar o valor de x, tá? Corta o zero, corta o zero. Em pé, sempre pode. 8 vezes x dá 8x. 72 vezes 10, galera, dá 720. Daí, x é 720 dividido por 8. Qual o valor de x, galera? Será 90, beleza? Esse é o valor de x, 90. Show de bola? Esse é o valor de x, 90. Ah, meu Deus, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. Porque ele está falando. Se o desconto tivesse sido de 30%, qual seria o valor? Cara, qual o valor ali? 90. Se eu vou dar um desconto de 30%, o novo valor vai ser 90 menos 30%. 30% de 90. 90 menos 30% de 90. Como é que eu faço para achar 30% de um valor? Lembra do volta uma casa? Como é que você faz? Simples. Você acha 10% e multiplica por 3. Como assim? Volta uma casa, dá 9. Aqui, vamos lá. Deixa eu até apagar aqui, fazer aqui em cima, e aí fica anotado. Entra no canal do Telegram que eu vou mandar o resumo com todas as anotações lá, tá? Muito simples. Se você não tem Telegram, Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, tá? Você baixa no seu celular e pega o link aqui embaixo, na descrição que tem. Agora, vamos lá. 30% de 90. Como é que eu faço? Eu acho 10%, que é voltar uma casa. Isso dá 9. E multiplico por 3. Por quê? 30% é o triplo. Então, isso dá 27. Então, aqui vai ficar 90 menos 27. Quanto é que dá 90 menos 27, galera? 90 menos 27, isso daí dá 63. Então, quanto dá essa conta? Fala para mim. 63 reais. Qual o gabarito, letra E de eu vou passar no Banco do Brasil? 63 reais. Zero trauma. Zero trauma. Zero trauma. Tranquilaça aí? Maravilha aí, meu amor? Assim eu espero que esteja maravilhoso. Tá? Meia 3. Minha resposta. Renato, eu fiz assim. 72 é 80 e X é 70. Tá certo. Eu só acho que a conta não fica muito prazerosa. Prefiro achar o total e depois achar quem eu quero. Agora, vamos lá. Questãozinha de probabilidade legal. Vou botar aqui. Divisória. Coisa linda. Três pessoas nasceram em abril. A probabilidade. Já sei que o problema é de probabilidade. Viu como é poderoso o método 50? De que as três façam aniversário no mesmo dia. Ele quer a probabilidade das três fazerem aniversário no mesmo dia. E aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. São três pessoas. Eu quero a probabilidade da primeira fazer num dia, né? E a segunda ser no mesmo dia. É isso que ele quer. E a terceira também ser no mesmo dia. Então, quem eu vou ter que definir na real? A primeira pessoa. Show? Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade o quê? Da primeira fazer num dia. Elas têm que fazer no mesmo dia. Então, a primeira pessoa vai ter que fazer num dia. Já as outras duas vão ser no mesmo dia. E anota uma coisa. Toda vez que apareceu o E na probabilidade, você multiplica. E multiplica. Beleza? Ah, é sempre, Renato. Só toda vez, tá? Apareceu o E na probabilidade, você multiplica. Tudo bem? Apareceu o E. Repete em casa. Repete em casa. Repete em casa comigo. Apareceu o E na probabilidade, você multiplica. Então, vamos lá. Probabilidade é o que eu quero para o total. Agora, a primeira pessoa nasceu num dia. Quantas chances eu tenho? Eu vou escolher um dia entre 30. Ou seja, a primeira tem uma chance. Ué, por que a primeira tem uma chance, Renato? Porque ela vai ter um dia. Ela vai ser o start. Já a segunda pessoa, galera, ela vai ter um dia num total de 30 para nascer. Por quê? Tem que ser o mesmo da primeira. Já a terceira pessoa, ela também vai ter um dia num total de 30. Ué, Renato, por que 30 e não 31? Porque abril tem 30 dias. Como é que eu sei que abril tem 30 dias? Está na tua mão, ó. No osso é 31, na vale é 30. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril está embaixo, tem 30. Renato, eu só não entendi por que a primeira, a chance é um. É, por que a primeira, ela vai nascer em um dia. Um dia. Então, eu tenho que escolher o dia da primeira. Então, o dia da primeira pode ser qualquer um. Aí vai ser 30 sobre 30, dá 1, né? Pode ser qualquer um dos 30, num total de 30. Então, vai ser uma chance. Já a segunda pessoa vai ter que nascer no mesmo dia da primeira. Então, é um dia só, num total de 30. E a terceira, a mesma coisa. Agora é só multiplicar, beleza? 1 vezes 1 é 1. 30 vezes 30 é 900. Zero tal. Show? Marco o V da vitória, gabarito, letra C. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. Pô, essa foi mais difícil. Foi porque tinha que ter esse Thundercat e o Hulk. De repente, tu ficou perdido aí no Thundercat, mas agora foi. Beleza? Pessoal, ó. Se você seguiu o que eu estou te ensinando, vai acontecer com você. Agora, Natália. Gostaria de agradecer os professores de matemática para passar por serem tão didáticos. Matemática e racional sempre foram matérias que eu tinha muita dificuldade. Até conhecer o método descomplicado de vocês. Matemática sem mistério. Está aí. Então, o método MPP foi o melhor para a Natália e pode ser para você também. Basta você seguir a gente. E se você quer ir mais rápido, aí você vem para o nosso curso do Banco do Brasil. Toda a teoria de matemática mais quatro bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. E veja também os bônus que nós preparamos. E eu estou te aguardando nas aulas lá do curso. Que lá tem o passo a passo do método. Tu vai ganhar tempo. Tu vai ter o nosso suporte. E além de tudo, você pode testar por sete dias grátis. Em sete dias que tu não gostou, a gente devolve para você sem problema algum. Beleza? Show de bola. Eu acho muito difícil de você não gostar. O curso está muito bom. E aqui, redes sociais do Matemática para Passar também. Está aí. E agora, a nossa mensagem. O maior inimigo de um plano é um plano perfeito. Ué, por que o maior inimigo de um plano é um plano perfeito? Porque toda vez que tu busca um plano perfeito, você não faz nada. Se você tem um plano, coloca em ação logo. Planejou, coloca em ação. Planejou, coloca em ação. Não fique esperando condições perfeitas para colocar em ação. Porque não existem condições perfeitas. A condição perfeita é aquela que você planeja e age. Então, planejou, coloca em ação. Age logo para não ficar perdendo tempo. Show de bola? Pessoal, esse é o recado. Fica ligado. O maior inimigo de um plano é um plano perfeito. Então, crie um plano, executa e vai atrás do seu objetivo. Um forte abraço. Até semana que vem. Numa próxima aula. Valeu. Estou te aguardando também nas aulas do curso. Até lá. Tchau.